Sabe aquela dúvida que você tem para poder consultar a tabela de termodinâmica? Então, assiste esse vídeo aqui até o final que você vai entender uma forma de fazer essa consulta e até calcular o título se você quiser. Roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Alexandre Neves e neste vídeo eu vou fazer uma planilha utilizando as tabelas de vapor saturado de água para poder fazer uma consulta e eliminar aquele problema de verificar se está na condição saturada, se não está na condição saturada, como que eu vou proceder para poder fazer isso, que é uma coisa que traz muita dúvida para quem está na termodinâmica. Então, aqui eu já coloquei uma tabela aqui do Van Willen. Eu vou pegar esses valores, vou pegar alguns valores, vou transpor para cá, tá? E em cima disso daí eu vou criar um sistema de consulta. Então, eu vou já fazer essa transposição e a seguir eu já vou mostrar como proceder. Então, aqui eu já coloquei alguns valores, eu peguei os valores dessa tabela, só que eu não coloquei todos, é claro, porque senão vai levar muito tempo, mas só para vocês poderem ter ideia de como fazer isso. Então, aqui eu coloquei valores de 0.01 graus Celsius até 25 graus Celsius, seria esse trecho aqui da tabela. Peguei os valores de pressão, valor de volume líquido, valor de volume de vapor, valor de entalpia líquida, entalpia de vapor, entropia líquida e entropia de vapor. E aí eu vou começar a criar o quê? Vou começar a criar as regiões para poder facilitar na hora de construir isso daí. Então, você pode fazer o seguinte, aqui eu vou limitar em 6 valores, mas você pode criar aqui a área que você quiser. Por exemplo, eu vou deixar essa área criada para da célula D21 até a célula D41. Então, eu venho aqui, seleciono essa região e vou escrever temperatura. Então, ali está marcado como região de temperatura. Venho nessa região e escrevo pressão. Melhor não utilizar acento, tá? Venho nessa região aqui, até a D41, aliás, até a F41, escrevo volume underline líquido. Seria o volume líquido. Procure utilizar o underline para poder facilitar na hora de depois consultar o que você está fazendo. Então, eu vou pegar o volume underline, vapor. Entalpia líquida. Então, entalpia underline líquido. Depois, vou pegar daqui até a 41, entalpia underline, vapor. Mesma coisa aqui. Daqui até a 41, entropia underline, líquido. E, por fim, venho aqui, entropia underline, vapor. Então, eu criei as regiões e agora eu vou fazer o quê? Essa tabela que nós criamos aqui, você pode criar do tamanho que você quiser. Eu coloquei tudo em função da temperatura. Então, a consulta que eu vou fazer é a seguinte. Se eu entrar com o valor de temperatura nessa tabela, ele vai me trazer todos os resultados de acordo com o valor que eu estou pesquisando. Só que isso daqui não vai ser feito dessa forma, claro, né? Nós vamos pegar uma outra planilha aqui, que seria essa planilha 2. Eu vou vir aqui, ó, em buscar os botões. Os botões que eu vou utilizar já estão aqui em cima, mas só para poder mostrar para você o que mais vocês têm que fazer. Eu vou lá em todos os comandos. Você vai procurar uma caixa de combinação. Então, caixa de combinação seria esse cara aqui. Só que tem dois tipos. Tem a caixa de combinação com o controle de ativo X, que é aquela utilizada para você poder fazer programação VBA. Você fazer formulário pronto. E essa aqui, que é a caixa de combinação, controle de formulário, são as caixas que você pode utilizar na própria planilha. Então, você clica aqui, seleciona, adiciona para o lado de cá. A minha já está adicionada. O que vai acontecer? Quando você adicionar esse cara para o lado de cá, ele já vai aparecer ali em cima. E aí você já vai poder utilizar. Então, eu vou dar um OK aqui, porque a minha já está aqui em cima. Vou procurar onde que ela está. Ela está ali, ó. Então, caixa de combinação, seleciono essa caixa de combinação e trago para cá. Trazendo para cá, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, formatar controle. Eu vou indicar o intervalo de entrada. No caso, eu vou entrar com o valor de temperatura. Então, eu vou escrever ali, ó. Temperatura de acordo com o que eu coloquei no nome da célula, ou no nome da região que eu tinha definido naquela primeira planilha. Vou prender este cara aqui atrás, na célula C6. Vocês vão entender por quê. E vou aqui dar a visão como se fosse uma visão de profundidade para esse botão. Aqui é irrelevante. Aqui não tem problema nenhum. Então, feito isso, quando você clicar, ele já vai aparecer os valores ali do que estão lá na tabela. E você selecionando aqui, por exemplo, 10. 10 é o terceiro valor dessa lista. Ele vai aparecer ali, ó. Terceiro valor. Se você escolher aqui 20, ele é o quinto valor dessa lista. Então, quer dizer, ele criou um índice aqui para você, para poder facilitar a consulta. E aí, claro, você vai poder utilizar esse índice aí para poder resolver o problema que você tem. Que é justamente o quê? Fazer uma consulta na tabela. Então, eu vou fechar aqui, ó. Vou deixar escondido. E para eu trazer esse valor de 20 graus, para eu trazer para cá, eu vou escrever o seguinte, ó. Igual, índice, abre parênteses, temperatura, que é a região que eu demarquei, para ele poder trazer. Qual é o valor que eu quero? Eu quero o valor que traz como índice que está na célula C6. Pode ver, 20 graus. Então, se eu mudar aqui 25, ele vai trazer 25 graus. E assim por diante. Então, a tabela você vai poder colocar da forma como você acha melhor. Então, aqui ele já traz o valor de quem? O valor de temperatura. Depois eu vou copiar. Aliás, eu vou copiar agora. Vou pegar esses caras que estão aqui. Eu já vou trazer todas essas nomenclaturas que estão aqui. Já vou trazer todas para cá. E aí vai ficar mais fácil para a gente poder enxergar na sequência. Agora, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever um índice, porque ela vai buscar exatamente aquele valor. Só que agora, para quem? Para a pressão. Então, ele já traz ali o nome da área que a gente definiu. Ponto e vírgula, célula C6. Isso eu vou fazer para todos eles. Então, por exemplo, mais um aqui. Depois eu interrompo e volto novamente para poder mostrar como fazer com o restante da planilha. Então, aqui vem índice. Não esquece que esse índice aí tem acento. Volume líquido. Então, ele já traz ali, ó. Volume líquido. Opa. Falta aqui. Índice. Volume líquido. Ponto e vírgula. Célula célula C6. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou congelar esse cara. Para não ter que interromper. Vou dar um F4, porque eu estou congelando. Vou copiar esse elemento aqui, ó. Eu vou copiar todo ele. Para onde? Para cá. Então, estou copiando todo o elemento para cá. E eu posso até arrastar aqui, porque não vai ter problema nenhum. É só alterar os nomes. Então, aqui, ao invés de volume líquido, vai ser volume de vapor. Então, você vem aqui, altera para volume de vapor. Aqui, ao invés de ser volume líquido, aqui vai ser entalpia líquida. Então, entalpia líquida está aqui. E apago aquele outro elemento que está ali. Aqui, ao invés de ser volume líquido, eu vou escrever entalpia vapor. Ao invés de escrever volume líquido aqui, eu vou escrever entalpia líquida, né? Que foi o nome que a gente deu. Então, entropia líquida. Entropia líquida. E ao invés de escrever entalpia volume líquida, eu vou escrever entropia do vapor. Anderline vapor. Conforme você for alterando aqui, ele vai alterando todos os valores em função do que você estabeleceu lá naquela outra tabela. Então, por exemplo, você quer fazer uma consulta de acordo com a temperatura. Você quer verificar em que condição está o vapor. Exemplo, foi dado a temperatura e foi dado o volume. Então, você vai fazer uma consulta de que maneira? Ele te deu a temperatura. Você só vai consultar aqui a temperatura. O valor de volume que ele deu para você, você vai avaliar se ele está maior ou menor que o volume de vapor. Se ele estiver menor que o volume de vapor e acima do volume líquido, você sabe que ele está em uma condição de mistura do vapor mais líquido. A mesma coisa para entalpia. Se ele te deu o valor da entalpia e esse valor estiver entre os dois, ele está em uma condição de mistura. Agora, se o valor que foi dado for um valor maior do que está aqui, aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar na tabela de vapor superaquecido, que a gente pode criar depois uma tabela só para poder consultar o valor superaquecido. Então, fica muito mais fácil poder trazer dessa forma, porque até para calcular o título vai facilitar. Por exemplo, vamos supor que a temperatura que foi dada foi de 15 graus e o que você está querendo consultar aqui é um volume, foi dado que o V que você quer consultar é um volume de 0,044, por exemplo. Ou 0,44 metro cúbico por quilo. Se você quer saber o título nessa condição, é simples. O valor do título, você vai calcular de que maneira? Você vai pegar o valor do vapor que foi dado, que a gente já sabe que ele está em uma condição aqui, entre o líquido e o vapor. Então, você vai pegar esse valor do vapor, você vai subtrair do volume líquido nessa temperatura. Então, você vai subtrair deste cara e vai fazer o quê? Dividir pelo volume de vapor menos o volume de líquido. Então, você vai fazer o volume de vapor menos o volume de líquido. Então, aí você tem o título da mistura. Claro, à medida que você vai aumentando aqui, esse título vai aumentando e isso quer dizer o quê? Ele está deslocando, né? Está aumentando lá a proporção de vapor em relação à mistura. Exemplo, vamos colocar aqui 2,5. Quer dizer que o título aumentou, mas não aumentou muita coisa e ainda continua com muito líquido no meio desse elemento. E essa consulta aqui, você fez o quê? Você fez utilizando a parte do volume. Você pode fazer essa consulta para qualquer um dos elementos. Basta que você pega, entre aqui com o elemento que você tem e ele já calcula para você o título nessa condição. Independente se é volume, se é entalpia, se é entropia. Independente disso, você consegue fazer essa proporção. Isso daqui vai facilitar muito a vida de vocês com relação a isso da termodinâmica. Pode acreditar nisso. Vai ficar muito mais fácil você enxergar e você visualizar o processo, utilizar uma planilha dessa para você poder saber exatamente em que condição e em qual tabela você vai utilizar. Então, deixe aí nos comentários se vocês acharam bacana essa tabela, essa planilha que a gente acabou de fazer. Se você não está inscrito no canal, faça sua inscrição no canal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui no vídeo. Ative as notificações que vocês vão ver vários outros vídeos que eu vou utilizar construção de tabelas em várias outras disciplinas da engenharia. Tá legal? Então, até o próximo vídeo. Tchau.